A família Gracie é muito conhecida pela dieta que faz, os flutadores têm esse desempenho incrível. É verdade que você não come batata frita? Você nunca comeu batata frita? A família Gracie é conhecida não só pelo jiu-jitsu, mas por uma alimentação saudável. Então a gente gosta de inspirar a saúde, de passar esse lifestyle do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu é você praticar o esporte, você comer bem. Então assim, eu cresci vendo meu bisavô, até ele velhinho. Eu acordava de manhã, ele estava lá cortando a laranjinha dele, comendo mamão. Então eu cresci assistindo isso e como uma atleta eu tinha que cuidar muito do meu corpo, para ter uma performance melhor. Então eu comecei a estudar bastante sobre isso, tive a ajuda de vários nutricionistas durante a minha carreira. Então a base da minha alimentação é a base da minha família, a base da alimentação Gracie. E hoje eu tenho um profissional que também me ajuda com novos estudos. O tempo todo a gente tem coisas novas surgindo, alimentos. Então eu tento proporcionar o meu corpo com o melhor que eu puder, com o melhor que eu posso. Então eu procuro sempre comer alimentos orgânicos, evito industrializado, enfim. Gosto de comer, é comida natural mesmo, não tem nada muito mirabolante não. Mas eu gosto de comer o simples e o mais saudável possível. Quanto a batata frita, poxa, é muito engraçado, porque eu dei uma entrevista para o Jô, na época, e pô, eu era super radical. E todo mundo, às vezes todo mundo na rua, Kira, você não come batata frita. Aí eu falei, gente, eu tenho que comer uma batata frita. Mas assim, é porque a gente fala isso porque não é o meu dia a dia. O meu dia a dia é muita fruta, salada, deixa eu falar um pouquinho, é o que é difícil falar assim. Para mim é natural, mas é uma comida de verdade. Eu gosto de comer, por exemplo, um arroz integral, um arroz negro, uma salada, peito de frango. Aí o peito de frango, eu sempre gosto do orgânico, um peixinho, um sopado. Essa é a minha alimentação, então ela é bem simples. Bacana.